Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força e previsa mais um vídeo, nós estamos de volta com o Trove. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um Revenante nível 30. Então, sem mais enrolações, vamos lá. Primeiro de tudo é mostrar os status. Eu estou com nem um milhão de vida, o que pra um Revenante é pouco, mas pô, é um milhão de vida, né? Eu estou com quase 600k de Critical Damage, 29 de Critical Hit, acho que é isso, o principal, né? Meus itens são esses, minha lança está estelar. Anel S4, estou com Samanta, mas pode usar o Proling Shadow, dá o mesmo efeito. E é isso, as gemas dele não são as melhores do mundo, confesso pra vocês. Acho que a build ideal dele seria porcentagem de vida, vida máxima, Critical Hit e Critical Damage. Essa seria a build ideal pra ele. E eu estou usando a nova skill dele, então vamos lá. Já vou falando antecipadamente que o Revenante demora muito, ele praticamente não perde vida no Ober 9. Mas, né? Eu também não dou quase dano. Quase dano, então... Já vou avisando que eu demoro pra matar os bichos. Então, o grande lance... Eu estou usando a skill nova, então a skill nova é o quê? Você fica spamando a escudada, então você dá... A escudada praticamente não tem cooldown. Então, você aplica esse efeito de veneno nos bichos. Vou usar mais uma poção pra dobrar o dano. E a escudada é baseada no seu dano físico. Então, né... Eu não recomendo que você faça uma build de dano pro Revenante. As gemas que eu estou usando de dano é porque, tipo... Eu não tenho... São as melhores gemas de vida que eu tinha. Então... É isso. Mas eu não recomendo que você faça uma build de dano pra ele. Né? Porque, enfim... Revenante. O foco dele não é dar dano. É simplesmente sem top ele de vida. Essa é a build dele. Você coloca o máximo de vida... De vida possível. Critical Hit, Critical Damage, né? Pra... Sei lá. Dá algum dano. Mas o foco é vida e vida. O resto, segundo foco, Critical Hit, Critical Damage. Eita, o tamanho do bicho que tem ali. Então, a nova skill vale a pena? Na minha opinião, vale muito a pena. Porque, sem isso... O meu dano seria nulo. Sério. Sem a escudada, meu dano seria nenhum. Literalmente. Vou multar aqui e usar uma poção pra acabar mais rápido. Sem a nova skill, eu não daria dano algum aqui. Sério. Eu não conseguiria fazer o Burnove. Eu simplesmente não mataria os bichos nunca. Porque a escudada dá muito dano. E você fica, ó... Spamando ela. Lembrando, novamente, que ela é baseada no dano físico, até onde eu sei. Então... Tanto porque... Tudo bem. Com essa nova skill, você não puxa mais o agro dos bichos, certo? Você não puxa mais o agro dos bichos. Porém... Esse efeito de puxar o agro dos bichos era bugado, digamos assim. Porque... Você puxa o agro dos bichos, porém, quando acaba o tempo... Tem, sei lá... Os bichos ficam te atacando por, não sei... 10 segundos, vai. Eu não lembro quantos segundos eram. Uns 10 segundos. Depois que acaba esses 10 segundos... Os bichos, normalmente, param de te atacar e tá com a pessoa mais próxima. Em Shadow Tower, tanto que... Eu lembro que a galera falava pra não usar isso porque acontecia isso, tipo... Se eu não me engano, tem até um tópico reportando esse bug antigo. É muito antigo isso já, mas... Quase tenho... Quase certeza que é assim. E, né... E fora que... O 1 não vale mais a pena usar. Olha... Eu perco muita vida, cara. Olha isso. Não tem condições de usar o 1. Pelo menos eu... Eu não sou... Já vou falando que eu... Não sou profissional em reverente, tá? Mas... Eu acho que vale muito mais a pena você ficar dando escudada e ataque básico. No caso, pra você tancar em Shadow Tower, etc. Do que... Você ficar gastando 1. O 1, depois que eles nerfaram, consome muita vida. Eu não acho que vale a pena. Mas, enfim... Revelante. Um, se não o melhor tanque pra Shadow Tower. Pelo simples fato, você não precisa puxar o agro dos bichos. Você simplesmente ulta e pronto. Todos os bichos vão ficar obrigatoriamente te atacando. Você livra o seu time. E então, em Shadow Tower, se você for um revenante... Principalmente se você tiver, vai, uns... Uns 12 mil aí de PR. E todo mundo vai querer você em Shadow Tower. Você vai ser... Porque nem... Muita pouca gente joga de reverente e tem PR alto. Ou uma build boa pra tancar. Você consegue... Sei lá... Atingir uns 2 milhões de vida fácil. Se você tiver gemas de vida... De quase todas as suas gemas em vida, você consegue uns 2 milhões de vida fácil. E... Farmar... Você nunca vai... Você dificilmente vai querer farmar de reverente. Tudo bem. Eu tô... Mesmo com uma build errada aqui, com... Pouca vida... Deu... Por causa... 10 mil de PR eu deveria estar com mais vida que isso. Mas enfim... Dá pra fazer, mas... Não. Você não vai querer farmar de reverente. Principalmente pelo fato que... Né? É disso. Você não vai encaixar uma build de Magic Find nele. Então você não vai farmar com ele. Esse é o principal ponto. E óbvio que... Dentre as classes, ele é um doce, não o que farma mais devagar de todas. Porque o seu grande foco é tancar e não farmar. E não dar dano. Mas, né? Eu não recomendo que você foque em reverente de início. Se você é iniciante. Porque... Cara... Tudo bem. Você não vai morrer. Mas você demora muito pra fazer as dungeons. Vou chamar aqui os bichos. Eu tô usando poção direto pra ativar o Sur Strike. Que dá uns 3 segundos de dobro de dano, né? Porque, né? O dano aqui tá triste. O melhor aliado pro reverente eu acho que mesmo assim ainda é o... O Samantha. Porque... Um aliado que aumenta a vida... Que dá porcentagem de vida... É muito pouco... Não faz muita diferença. Eu vou colocar ele pra vocês verem. Assim que eu... Daqui um ano matar esse boss. Deixa eu ver quanto que eu consigo mostrar quanto que eu dou na escudada. Olha, eu dou 3 milhões e 800 com o dobro de dano. Sem o dobro de dano, 1 milhão e meio. Minhas poções tá acabando. Mas vocês viram que tipo, eu tô usando poção simplesmente pra dar dano pro vídeo. Pra não ficar um ano aqui batendo no bicho, parado no vídeo, né? Mas... Praticamente eu não gasto poção. Qualquer coisa é só parar um pouquinho e ficar dando os ataques básicos. É... Eu confesso que eu não vou poder... Não vou afirmar pra vocês uma build de reverente. Usa isso porque, né... É uma das classes que eu menos foquei. Mas... Se alguém entender, acho que o Rave Cat já tá nos 14 mil de reverente. Comente. Se você assiste esse vídeo, comenta aí por gentileza. Vamos lá. Vou dar uma poção pra encher minha vida toda. Vamos parar aqui um pouquinho. Aliado de... Tem esse aqui. Tem um aliado desses que dá a vida máxima. Tem um outro aliado que dá a vida máxima que eu lembro. Qual que é? Não lembro. Tá, esse de Master dá a vida máxima. Não lembro, tá? Vou selecionar o de Master. Enfim... Ele dá mais 10% de vida e 10% de Healting Generation. Olha isso! Não aumentou nada. Aumentou o quê, ó? 945. Vamos voltar pro Samanta. 937. Aumentou 8k de vida. Tipo, não vale a pena. Vale muito mais a pena você ficar com Samanta e sugar a vida. Enfim. Revelante. Considerações finais. É o melhor tanque do jogo. Tá, tá junto com o Tomb Razer. O esquema do Tomb Razer é diferente, então eu não vou comparar. Mas... É o melhor tanque do jogo. Eu recomendo que você, sei lá, se você gosta dele... A skill dele não é essencial, mas sem ela você vai ter que ser meio que carregado ou farmar em Ubers muito baixos pra upar ele. Porque sem ela é muito difícil você dar qualquer dano. É... É... Em Shadow Tower todo mundo vai te amar se é essencial em Shadow Tower. Esse é o tipo... Sempre o fato de você fazer isso e organizar os bichos faz no Ultra é necessário. É essencial. Farmar você não vai farmar. Você vai ter que ir farmar em grupo ou junto com outras pessoas. Mas enfim... Não tá fraco. Muita gente tava confundindo entre aspas ou tava com medo que ele tava fraco. Ele não tá fraco. Ele tá bem forte. É óbvio que ele não dá dano. Comparado com outras classes o dano dele é nulo. Mas né... É aquela coisa. Se você entupir ele de PR ele vai dar dano e vai matar os bichos rápidos. Mas... Se você quer uma classe pra farmar, com certeza a Revenant não é a escolha. Mas enfim... Essas são as considerações. Espero que tenha dado pra vocês terem uma noção. A Nova Skill... Eu recomendo que você pegue pelos Revenant que eu falei. Os poucos que eu falei. Todos recomendaram que pegue a Skill. Mas... Tanto que a Skill antiga, se eu não me engano, existe esse bug. Os bichos te atacam. Depois eles mudam o foco. Sempre mudam o foco. Então não vale a pena usar ela. Mas enfim... É isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de seu like e comentário. Se inscreva. Caso você não seja inscrito. Todas as minhas redes sociais. Preliz e Facebook estão na descrição. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau.